É isso aí galera, estamos testando então essa outra forma de gravação aqui, eu não sei se vai ficar muito bom, nem a qualidade do áudio, nem a qualidade do vídeo, mas o mais importante é que eu estou mandando esse vídeo emergencial aqui para vocês se ligarem, que hoje as 4 horas a gente tem no nosso canal, que está aqui na descrição desse vídeo, no nosso canal não, no canal da ProSGL, a gente vai transmitir a Super Game League Pro Series, vai ser bem bacana, vocês devem acompanhar conosco, vai estar eu e meu amigo Gruntar narrando, vão ter N jogadores animais, vão ser muito legais, vai ser um campeonato sério, sensacional, e amanhã a gente vai ter o Hangar Combat Arena número 5, a partir das 3 da tarde, no meu streaming, a gente vai pilotar junto com o meu camaradíssima Zain, vai ser muito bacana, a gente vai fazer também essa parceria amanhã, então também vai estar aqui embaixo, o link para vocês poderem acessar isso, a minha imagem não deve estar muito fluida e tal, porque eu estou usando a webcam aqui, que eu estou gravando direto no YouTube, não se assustem, mas o mais importante é que, ou então hoje as 4 horas a gente tem campeonato, vocês podem entrar também amanhã às 3, e os links respectivos para esses dois eventos, estão aqui embaixo na nossa descrição, e se você está viajando na maionese, clique em inscrever-se, que deve estar mais ou menos aqui o botão, e se você gostou desse meu recado super interativo e animado, clique aqui embaixo em gostei, beleza? Um grande abraço e até a próxima!